Quem tiver uma fotografia Um retrato qualquer bem guardado Com palavras de alguém que um dia Pôs o seu nome autografado É a lembrança de um beijo De quem amou com ardor Deve guardar com carinho Porque são relíquias de amor Um anel ou uma medalha Seja ela de ouro ou metal Ou perfume de uma cartinha Com um lindo cartão de Natal Um lenço com nome bordado Quem já perdeu sua cor Consegue por toda a vida Porque são relíquias de amor Uma carta de amor que nos fala Com carinho de quem escreveu O perfume feliz que embala O amor que tão puro nasceu As juras que foram trocadas Num lindo jardim em flor Guardei seu pensamento Porque são relíquias de amor